Se você for Foi esquecido em Lodebã Mas o rei a qualquer hora Vai mandar chamar Como o Mepi Mosete, o último Da casa de Saul Deus ouviu o seu grito Rasgando o espaço Rasgando o céu azul Se você não tem mais forças Pra continuar Desprezado neste vale De ilusão sem fim Mas espere pacientemente Como fez Davi Que uma voz lá do céu Vem bradando Chamando por ti Quem te viu na prova chorando Vai te ver cantar Quem te deixou doar Anonimato Vai te ver brilhar Da poeira esquecida Da terra do lugar Deus se lembrará Pois o rei já deu ordem A Cibá Para te buscar Você vai vestir-se De vestes reais E de Lodebã Não se lembrará mais Tudo que é teu Vai ser restituído De Jeová Não fostes esquecido Quem tentou te matar Vai te ver de pé Quem tentou sepultar Teu som e tua fé Vai te ver brilhando Na unção de Deus A morte não mata O crente ungido Ei, ei, ei Não mata Eu sou protegido Se você Não tem mais forças Pra continuar Desprezar-me Neste vale De ilusão sem fim Mas espere pacientemente Como fez Davi Que uma voz lá do céu Vem bradando Chamando por ti Quem te viu na prova Chorando Vai te ver cantar Quem te deixou do anonimato Vai te ver brilhar Da poeira esquecida Da terra do nunca Não se lembrará Pois o rei já deu ordem A Zibá Para te buscar Você vai vestir-se De vestes reais E de Lobibá Não se lembrará mais Tudo que é teu Vai ser restituído De Jeová Não fostes esquecido Quem tentou te matar Vai te ver de pé Quem tentou sepultar Teu sonho e tua fé Vai te ver brilhando Na unção de Deus A morte não mata O crente ungido Você vai vestir-se De vestes reais E de Lobibá Não se lembrará mais Tudo que é teu Vai ser restituído De Jeová De Jeová De Jeová Não fostes esquecido Quem tentou te matar Vai te ver de pé Quem tentou sepultar Teu sonho e tua fé Vai te ver brilhando Na unção de Deus A morte não mata A morte não mata O crente ungido Ei, ei, ei Não mata Eu sou protegido Não mata O crente ungido O crente ungido O crente ungido É, eu sou teu brilhando No O crente ungido O crente ungido A morte não mata